Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Marcão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapazes YouTube, beleza? Estamos com mais no canal Marcão Gamer. Galera, no vídeo de hoje, vou estar ensinando vocês o novo método de como fazer carro de cliente mod, galera. Sim, muito fácil e rápido de fazer, galera. Este método aqui, ou você faz solo, ou você vai precisar de um amigo, ok? Dá para fazer os dois jeitos. O que vamos precisar ter para a gente conseguir fazer esse grid aqui? Vem aqui na Maze Bank, na Flush Close Maze Bank, vamos vir aqui, tranquilo. Dá uma clicada aqui, dá cara nervosa mesmo. Clicou aqui, cliquei em entrar aqui. Aqui, turma, vamos precisar ter um qualquer oficina de tunagem, beleza? Qualquer uma. A minha é essa aqui de Burton, ó. Fechou? Você precisa ter qualquer oficina de tunagem. Fechou? tranquilo? Beleza? É nóis então, galera. E lá dentro, você precisa ter um carro de cliente e carro mod. Aqui, rapaziada, deixe a sua restauração no bunker, ok? Restauração no bunker. Ou você vem no bunker, entre e sai, ok? Você tem um bunker também. Sai aqui, galera. Agora, turma, depois que você saiu do bunker, o bunker, nós vamos lá para a nossa oficina de tunagem, beleza? Chegando na oficina de tunagem, galera, como vocês podem ver aqui, ó. Você tem que ter carro de cliente, pelo menos um, tá, galera? Pelo menos um carro de cliente aqui. E veículos mod, rapaziada, sim. Veículos que você quer mandar a tunagem. Como você pode ver aqui, ó. Eu tenho a oficina inteira da mod, tá, galera? O carro que você está utilizando para mandar a tunagem para o carro do cliente, que é excelente aqui. Entrando no carro mod, setinha para a direita. Vamos lá. Aqui, galerinha. Ou você faz modificação, ou você não precisa fazer modificação, beleza? Fez a modificação aqui, cancela, volta para a garagem. Agora, presta atenção, rapaz. Agora que mudou. Presta atenção agora. Voltou aqui, ó. Desce do veículo. Menu de interação. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Agora, rapaziada, vamos registrar como chefe da Securo Service, ok? Registrou como chefe da Securo Service? Entra no veículo novamente. Vocês estão vendo lá, ó. Vem aparecer o setinha para a direita, né? Beleza. Apareceu o setinha para a direita, beleza. Levante o celular. Vem em contatos. E agora, rapaz, vamos ligar para o nosso agente 14. Ele está solicitando uma missão do agente 14. Prestar precisas do bunker, confirma. Galinha, assim que você pediu, ó, setinha para a direita ali, assim que você pediu, espera aparecer outra mensagem ali, ó. Vai subir o setinha para a direita. Vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Apareceu essa mensagem aqui, galera, ó. Este veículo não pode ser modificado? Beleza. Deu certo. Sai do veículo. E agora, rapaz, era simples. É só ir no carro do cliente e da setinha para a direita que automaticamente o carro vai pegar a tonagem do seu veículo mod. Beleza? Muito fácil, rapaziada. Muito fácil e rápido. Você pode fazer o solo ou com o amigo. Chegou aqui, ó. Setinha para a direita. Pronto, rapaziada. Veículo do cliente. 100% mod. Full mod. Muito fácil e rápido de fazer, galera. Espera aí. A câmera é o seguinte. Ou você espera o tempo da missão, dos 20 minutos da missão. Ou você chama o amigo seu. O amigo faz a missão. O amigo expira aqui dentro da oficina para você. Ele vai ficar aqui dentro olhando o carro. E você vai lá fora fazer a missão. Assim que eu completar a missão, você volta aqui para a garagem e compra o veículo. Eu chamei o recrute a zero aqui, ó. Salve, recrute a zero. Muito obrigado pela ajuda, parceiro. Ele, galerinha, vai ficar aqui dentro da oficina para mim. Fechou? E eu, vai ficar aqui dentro da oficina, ó. Olhando o carro para mim. Ele não pode sair da oficina, né, rapaziada? O amigo não pode sair. Eu vou... Agora, galerinha. Eu vou lá fora. Vou fazer a missão, ok? Olha, para essa missão, ó. Vai ter round de 68. Galerinha. Assim que a gente completar a missão, ó. Eu já fiz a missão, já tá, galera? Agora eu estou voltando para o bunker aqui. Para a gente estar finalizando a minha missão, ok? Muito fácil, rapaziada. Você faz a missão ali, rapidinho. Já completa, já pode comprar o carro, já pode finalizar tudo, ok? Cheguei aqui no banco, galera, ó. Vamos entrar aqui para a gente estar finalizando a missão. Tranquilão. Enquanto isso, rapaziada, o amigo está lá na oficina de tonagem ainda. Com o carro morto que a gente fez, ok? O amigo não pode sair. Terminou a missão aqui, galera. Simples. É só a gente voltar para a oficina de tonagem. Chegou aqui. Vamos entrar aqui novamente. Vou entrar normal aqui. Entra a oficina de tonagem. Isso tudo deu certo, galera? É, rapaziada. O carro vai estar aqui ainda. Parece simples. É só a gente chegar aqui no carro, ó. Apertar o X para comprar o veículo. Vamos lá. Confirma com A. Galerinha, é só escolher a garagem que você quer por ele. E pronto, rapaziada. Veículo mod pronto. Perfeito, rapaziada. Pronto, rapaziada. Este veículo já é seu. Se o amigo quiser comprar também, o amigo também vai ter que comprar. E o carro não some, então, galera. Só vai sumir se vocês dois saíram na oficina. Se você e o amigo saíram da oficina, aí vai sumir. Eu vou sair aqui, galera. Para mostrar para vocês que o veículo realmente chegou na garagem. Eu vou chamar pelo mecânico aqui, ó. Eu vou ver o MK2 aqui. E vou estar chamando ele pelo mecânico para vocês verem que realmente eu comprei este veículo. O Dominator, ok? Fica para o mecânico, então, ó. Eu coloquei no complexo da galera. Vamos ver aqui no complexo, então, ó. Aqui, ó. Dominator GTX. Perfeito, galera. Vamos pedir aqui, ó. Olha aí, galera, ó. Lembra? Dominator GTX com o mesmo mod que eu joguei na oficina de tonagem. Está aqui. Já é meu, tá, galera? Já está na minha garagem, já. Já está 100% salvo, tá, galera, rapaziada? Já está 100% salvo, já. Muito simples. Galerinha, como você pode ver aqui, a placa, ó. Depois que você comprou ele, ele ficou com a placa numerada. A placa de compra. Então, se você tiver a placa personalizada, pode colocar também. Fica muito mais bonito, tá, galera? Mas se você não tiver, pode deixar essa placa mesmo. Que é muito top também, galera. É, carro lindo demais. O amigo também comprou, tá, rapaziada? O amigo também comprou esse veículo aqui. Ele me falou. Só que ele não está achando, mas logo ele acha. Galerinha. Você pode fazer tanto solo ou com o amigo. Você que decide, ok? Grit muito bacana mesmo. Olha, galerinha. Para confirmar mesmo que está salvo, eu vou no Nano Santos fazer uma modificaçãozinha nele, tá, rapaziada? Vamos lá, então. Seguindo no Nano Santos, eu volto com vocês. Chegando aqui, rapaziada, no Nano Santos. Vamos fazer qualquer alteração nele, só para garantir que vai ficar salvo, ok? Eu vou mudar a placa dele aqui, ó. Vou colocar uma placa minha aqui. Uma placa personalizada com o nome do canal aqui, ó. Marcão. O nome é bacana demais. Galerinha. Fez uma modificação aqui. Pronto, rapaziada. Assim você tem certeza que o seu carro está salvo, ok? Vamos lá, então. Vamos sair aqui, galera. É, rapaziada. Então o vídeo foi esse. Se você gostou do vídeo, arrebenta o botão de like. Se inscreva no canal e compartilha com os amigos, ok? Qualquer dúvida, pode escolher no comentário e que a gente gostou para vocês. Muito obrigado por assistir aqui. Muito obrigado do Recruta. Salve, Heitor, porque ajudou a noite a sair do jogo. Muito obrigado, galera, por assistir aqui. Até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Falou.